Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou José Luiz da Silva Corrêa e você está assistindo o quadro Dica. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer uma ligação paralela usando dois interruptor e uma lâmpada. Na linguagem dos eletricistas, ligação paralela é uma ligação 3-way. Antes por aí eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Desça até aqui na tela e clica nesse botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva em meu canal para que você venha ser avisado sempre que é lançado um vídeo novo, você recebe as notificações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já. Ative o sininho ao lado do botão inscrito aqui em cima para não perder as notificações em tempo real. Veja como fazer essa ligação paralela mais conhecida como 3-way. Mas só depois da vinheta. Na vinheta de hoje eu vou apresentar para vocês uma música inédita de minha autoria. Roda aí! Olá, eu gostaria tanto de falar com você Só passa com a cabeça baixa e nem vê Fica só olhando o celular Não presta atenção em mim Eu quero é falar com você Mas ela continua digitando o celular Finge que não me vê e segue a caminhar Eu me desespero e começo a gritar Presta atenção em mim Por favor, desliga esse celular Se você gostou dessa música e quer assistir o clipe e ouvir a música completa É só clicar no card que vai aparecer na tela aqui em cima Para fazer a ligação em paralelo mais conhecida como 3-way Eu vou fazer uma simulação desenhando um gráfico aqui na tela Para fazer a simulação, suponhamos que você Tenha uma garagem com uma escada que sobe para a sua casa no segundo andar E você precisa acender a lâmpada na garagem e apagá-la lá no segundo andar Ou vice-versa Acender no segundo andar, descer a escada e apagá-la na garagem Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo como fazer essa ligação E para isso você vai precisar de dois interruptor E uma lâmpada e alguns fios Que no andamento do vídeo eu vou explicando o passo a passo e as cores dos fios Para simular a ligação em paralelo Que é mais conhecida como 3-way Eu vou usar um programa que já é do Windows 7 Que é o Pint Para desenhar a simulação Vou clicar aqui no programa Aqui no Pint eu vou desenhar uma escada para mostrar para vocês Como fazer a ligação paralela E ao mesmo tempo vocês já vão ficar sabendo aí Como desenhar no programa Pint do Windows Para desenhar uma escada no Pint é bem simples É só você clicar no ícone dessa linha aqui E descer até a tela e com o mouse Você vai arrastando e já desenhando a escada Aqui pessoal praticamente vocês vão ter duas vídeo-aulas importantes Além de aprender a fazer a ligação paralela Você também vai aprender a desenhar no Pint do Windows Logo após você desenhar o primeiro degrau É só você vir aqui nesse ícone E selecionar o primeiro degrau Copiar e colar E assim na sequência E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para simular a casa, eu vou colocar uma casa no final da escada. Para trazer a casa até a tela é o mesmo procedimento que eu fiz para trazer o carro e assim para trazer os interruptor e a lâmpada também. Legenda Adriana Zanotto Paralela aos interruptores é preciso ter três entradas de ligação. Não pode ser aquele com apenas duas entradas não. Para gerar o interruptor, para ficar na posição certa na tela, é só você vir aqui em girar e clicar em 180 graus. Para desenhar os fios com as cores exatas, é só você vir nesse ícone da linha e clicar na caixinha das cores preferidas e arrastar com o mouse. O fio azul como se fosse o fio neutro da rede e o fio preto como se fosse o fio fase da rede. Agora vou ligar o fio preto da fase da rede na entrada do meio desse interruptor. O fio azul, que é o neutro da rede, vou ligar na parte de fora da lâmpada. Vou ligar um fio amarelo na parte do meio da lâmpada, na parte do meio desse outro interruptor. Agora vou ligar um fio vermelho desse interruptor até o outro interruptor. Do outro lado a mesma coisa, é só ligar outro fio vermelho desse lado desse interruptor até o outro interruptor. Fazendo isso, já está pronta a nossa ligação paralela, que é a mesma ligação 3-way. Agora para terminar com a chave de ouro, eu vou escrever em cada fio os nomes dos fios. Esse fio azul é o neutro da rede. Esse fio preto é o fase da rede. Esse fio preto é o fase que liga no centro do interruptor da entrada da escada. Esse fio amarelo é o retorno do interruptor que liga na lâmpada. E esses dois fios vermelhos que liga entre um interruptor e o outro, é o que faz a transferência da energia ir de volta para você poder usar os dois interruptores acendendo a lâmpada ao mesmo tempo. Assim se formou a ligação paralela, que é o mesmo 3-way. Você saindo da garagem, você liga a lâmpada. Chegando na casa no segundo andar, você desliga a lâmpada. Ou vice-versa. Você vindo da casa, você liga a lâmpada. Descendo a escada para a garagem, você desliga a lâmpada. Assim se formou a ligação paralela, que é o mesmo 3-way. Então é isso aí, meus amigos. Ficou para vocês a dica de como fazer uma ligação paralela. O 3-way. E aí, gostou das dicas? Curtiu? Deixa aquele like bacana para ajudar. Quantos mais likes tiver nesse vídeo, eu vou entender que você quer mais vídeos e dicas assim para você curtir. E também inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Também não esqueça de compartilhar no Facebook. E para continuar a curtir os vídeos do canal, escolha um dos vídeos ao lado e dá um clique para desfrutar do melhor canal de vídeos ao lado do YouTube. Eu vou ficando por aqui e como é de costumes, nós nos encontramos nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima galera! Tchau!